Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, que saudades! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo um pouco diferente, mas muita gente me pediu pra fazer, principalmente aqui nos comentários do YouTube, às vezes no direct do Instagram, então eu vim aqui gravar pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, ativa as notificações, tá? Que tá aqui embaixo, do lado de se inscrever. Se inscreve também e, gente, não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Sempre tô postando fotos, stories, inquéritos, tudo pra vocês me acompanharem por lá, sempre tô batendo papo, tá bom? Então não deixe de me acompanhar por lá também. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, me desculpem, eu fiquei, eu acho, mais de uma semana sem postar vídeos, porque eu gravei um vlog, tava tentando de tudo essa semana pra fazer o download, até coloquei na comunidade pra vocês, né? Que eu não tava conseguindo, eu achei que podia ser alguma coisa no YouTube, mas não, era o vídeo, tá? Não sei se o formato que o vídeo ficou, não sei o que aconteceu, mas eu não consegui postar o vídeo, então tô aqui gravando outra coisa, né? Gente, eu gravei o vlog, mas não deu certo e é isso, vamos começar. Bom, gente, então eu vou mostrar minhas tatuagens pra vocês, mostrar a ordem que eu fiz elas e uma de cada vez, tá bom? Então, gente, a minha primeira tatuagem faz mais ou menos uns 4 anos que eu fiz, eu fiz 3 de uma vez e, assim, foi a primeira vez que eu senti uma dor de uma tatuagem e a que eu fiz por primeiro foi essa âncora aqui, ó. Eu gosto muito dela, às vezes eu até esqueço que eu tenho ela, porque é numa região, assim, que a gente esquece, tipo, não fica virada pra mim. Então, eu acabo até esquecendo que eu tenho ela, mas eu gosto muito dela, ela é bem pequenininha, ó, dá dois dedinhos aqui. Ela é pequenininha, mas ela é super fofinha. O significado dela é pra você se manter forte, firme, né? Assim, que a âncora, ela segura o barco, né? Então, que é pra você se manter forte, pra você lutar todas as vezes que você tá ali balançando, mas pra você manter forte, entendeu? Se manter forte ali e tal. Então, eu gosto muito do significado dela e da imagem dela, eu acho bem bonitinha, ó, e delicada, né? Ela ficou bem pequenininha. Então, eu gosto bastante. Essa foi a primeira. Eu fiz 3 no mesmo dia, mas essa foi a primeira que ele fez das 3. Depois disso, gente, eu fiz, aqui, ó, essa cruz. Eu procurei várias e tudo mais. E eu adorei, pra mim, é o significado de Deus, Jesus, enfim, né, gente, sobre a igreja. Então, eu gostei bastante. Eu só não sei se eu faria nesse lugar de novo, porque se eu quiser fazer uma tatuagem grande aqui, ou seja, não tem muito espaço, sabe? Porque sobrou isso aqui. Mas eu gostei muito dela. Talvez eu teria feito em algum outro lugar, mas eu não me arrependo da tatuagem. Eu gosto muito, graças a Deus. Eu nunca me arrependi de nenhuma tatuagem, né? Então, você tem que pensar muito bem, muito bem antes de você fazer uma tatuagem, pra depois você não se arrepender, porque depois não sai. Você pode até fazer aquelas sessões de laser, mas vai ser um dinheirão a mais e tudo mais. Mas eu gostei de todas e não me arrependo. Talvez o lugar eu mudaria da cruz, mas tá tranquilo. Depois, pra quem conhece a Tassélia Colé, ela tem um coração exatamente aqui no bíceps. Aqui no bíceps. E eu me inspirei nela, fiz igual mesmo, porque eu achei muito bonitinha. Sempre que eu vi ela com aquela tatuagem, eu achava muito fofa. E eu fiz, então, o coração é significado de amor, assim, não tem um grande significado, sabe? Eu fiz porque eu achei bonita mesmo, sabe? Nem todas as tatuagens que você faz e tudo mais, precisa ter um significado. Eu acho, na minha opinião, né? Assim, não é todas que você vai fazer que tem um significado. Pra mim, cada um me lembra alguma coisa. Mas, assim, não necessariamente você precisa ter um significado. Às vezes eu acho um desenho bonito e simplesmente quero fazer. Então, eu tenho várias na minha cabeça ainda que eu quero fazer. Mas, vamos ver, né, gente? Pra frente, como que dá pra fazer. Depois dessas três, eu demorei mais um tempão, assim. E a próxima que eu fiz foi depois do meu casamento. Uma semana depois, mais ou menos. Acho que uns cinco dias depois. Eu fiz essa flor aqui, ó. Que é uma das minhas favoritas. Eu amo essa flor. Ela é muito linda. Eu amei de paixão. Sério, eu sou apaixonada por ela. E ela me lembra muito essa fase do amadurecimento, né? Que eu saí da casa dos meus pais. Que eu casei. Que agora eu tinha uma casa. Eu tinha minha própria vida. Né? Assim, que você sai da fase de menina pra fase de mulher. E eu acho que a flor, ela representa bastante isso, sabe? Eu não procurei o significado de flor. Mas, pra mim, ela tem esse significado, sabe? Ela me lembra o casamento. Me lembra que eu amadureci, sabe? Então, naquele brotinho, a flor desabrochou. E agora eu me tornei de menina pra mulher. Então, pra mim, ela tem esse significado. E eu acho ela linda. No lugar que eu adorei fazer. Que é um lugar que aparece bastante. E assim, gente. Eu gosto de fazer tatuagem pra aparecer. Tem gente que não gosta, né? Que quer fazer umas mais, assim, escondidinhas e tudo mais. Eu gosto de fazer tatuagem pra eu ver. Porque se eu não ver a tatuagem, parece que eu não fiz. Tipo essa. Às vezes eu esqueço que eu tenho ela. Eu gosto, mas às vezes eu esqueço. Então, assim, eu gostei desse lugar que eu fiz. É um lugar bem aparente. É um lugar que fica muito bonito. Então, eu adoro ela. E significa isso pra mim. Depois de um bom tempo também. Que eu já tava casada. Muito tempo atrás. Eu acho que foi no início do ano retrasado. Que eu fiz essa borboleta aqui. Ela também é uma das minhas preferidas, ó. Eu gosto bastante dela. E, assim, eu li o significado dela. E vi que ela... Que o significado dela é como se ela tivesse aquela evolução, né? Que ela tá no casulo. Depois ela se transforma e voa. Entendeu? Então, assim, pra mim ela significa que eu posso chegar onde eu quiser. Como eu quiser, eu posso voar cada vez mais alto. Eu posso alcançar meus objetivos, sabe? Pra mim ela significa isso. E eu quero, ano que vem, eu vou ver se eu consigo, dar uma incrementada nela, sabe? Eu queria colocar aquele losango aqui em volta. E colocar uns raminhos em cima e embaixo. Eu vou ver se dá certo. Mas essa é a minha... É o que eu tava pensando, né? É a minha meta pra fazer com ela. Pra dar, tipo assim, um up na tatuagem, sabe? Eu já acho ela muito bonita. Eu quis fazer ela bem de frente porque aparece bem. Então, eu gosto de mostrar a tatuagem, como eu já falei. E é uma das minhas tatuagens preferidas também. Que eu gostei muito de fazer. E eu sou apaixonada por ela. Eu amo. Amo muito. E aí, gente... Depois dessa tatuagem aqui, eu não tinha feito mais nenhuma. E esse ano eu ganhei um sorteio. Eu tava participando de um sorteio. Que tinha maquiagem. Ganhava um valor em tatuagem. Um peeling químico. Alongamento de unha. Eu comentei bastante, bastante, bastante. Então, eu ganhei. E aí, eu fiz essa outra tatuagem aqui, escrito família. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem certinho, ó. Mas eu fiz essa outra tatuagem, escrito família. Tem três passarinhos aqui. Que era uma tatuagem que, depois que eu tive a Milena, eu tinha muita vontade de fazer. Porque aí tinha eu, o Luiz e ela. Então, eu fiz três passarinhos. Que representam a gente. E família. Que somos nós também, né, gente? Então, assim. Essa tatuagem, o significado já tá na cara, né? Que é família. E aí, eu coloquei três passarinhos pra representar eu, o Luiz e a Milena. Então, eu gostei muito dessa tatuagem aqui. Foi mais ou menos em agosto que eu fiz. E aí, beleza, né? A gente fiz. E aí, agora, dia 7 de dezembro. Eu marquei pra fazer mais duas tatuagens. O Luiz fez as duas tatuagens iguais às minhas. Porque ele gostou também. E, na verdade, eu insisti muito, 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 muito pra ele fazer. E ele falou que foi as primeiras e as últimas. Porque ele falou que sentiu muita dor. E também porque ele mostra de mim a de agulha. Então, mas ele fez, tá, gente? E eu fiz essa daqui, ó. Tá escrito pai e mãe, né? Então, o significado, não preciso nem falar. É pai e mãe. Então, eu fiz a tatuagem pra eles. Eu achei muito bonitinho o lugar. Eu gostei bastante de fazer. Era uma que eu queria fazer há muito tempo também. E agora, ela já tá descascando. Tá uma coceira, gente. Vocês não têm noção. Tá coçando pra caramba, mas não pode coçar. Tá saindo a casquinha. Então, se coçar, a tatuagem estraga tudo. E por último que eu fiz nesse mesmo dia, foi a imagem dessa santa aqui. Que eu achei ela maravilhosa. Eu achei muito linda. Eu só peço pra que quem não gostar, ou quem não acreditar, enfim. Não fazer comentários maldosos. Porque eu não vou perder meu tempo lendo isso. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma religião. Então, eu só tô vindo aqui mostrar, tá, gente? Então, eu fiz bem aqui de frente também. Porque eu queria que aparecesse. Porque eu acho um desenho bonito. Então, o Luiz também fez uma dessa aqui, ó. Eu gostei bastante. Você passa a mão assim em cima dela. Ela tá cheia de casquinha, sabe? Ela vai ficar bonita ainda. Mas ela tá saindo as casquinhas agora. E ela tá um pouco mais clara que as outras, né? Porque é nova. Então, ela tá um pouco diferente. Mas, ao total, gente, eu tenho oito tatuagens. E pra quem me pergunta se eu quero fazer uma tatuagem pra Milena. Ou o nome dela. Sim, eu vou fazer ano que vem. Vou ver se eu faço junto com o desenho que eu quero colocar aqui em volta da borboleta. E eu não sei se eu vou escrever o nome dela. Ou se eu vou fazer um desenho que represente mãe e filha. Alguma coisa, sim. Mas eu quero fazer. Porque já que eu tenho tantas tatuagens. Por que que eu não vou fazer uma tatuagem pra minha filha, sabe? É claro que eu quero fazer uma tatuagem pra ela. E quando ela crescer, eu vou mostrar, sabe? Olha, filha, eu fiz em homenagem a você. Então, eu quero, sim, muito fazer. E é isso, gente. Essas foram as minhas tatuagens. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!